Rapaziada, é o seguinte, não sei se eu tinha avisado pra vocês, né, mas hoje chegou a nova integrante da família. Nossa nova filha, pra falar a verdade. Que é simplesmente a Amora. Ei, Amora. Amora, dá oi pra galera? Fala assim, oi, galera. Eu sou a Amora, entendeu? Eu vim de avião e eu tenho que tomar um bainzinho. Eu tô achando que eu tenho que tomar banho, você não tá achando, não? Eu também. Aí, penteei ela, deixei ela bonitinha, né? É, penteei o cabelinho dela. Olha, tá que cheio da minha mão. Tem que pentear o cabelinho dela, tem que fazer um monte de coisa. Olha só, a gente já preparou aqui no quarto umas coisas pra ela, entendeu? Aqui, inclusive, vai ser o cantinho onde ela vai ficar. Tem aqui uma cobertinha, né, pra ela andar, um tapetinho. E ali, ó, a casinha dela. Olha o tamanho da casinha dela, mano. Sério, a casinha dela do tamanho da minha mão. Olha isso, pequenininha. Mas ela também é pequenininha, então ela não precisa de uma casa muito gigantesca. Depois eu posso até ver se eu faço uma casinha maior pra ela, mas por enquanto aqui ela tá de bom tamanho. Porque, na verdade, a casa dela vai ser o quarto inteiro, né, Amora? Né, filha? É a nossa filha nova. Gente, ela veio de avião, mano. De avião. Sozinha, tá? Ninguém veio trazendo ela. Ela veio de avião. A companhia trouxe ela. E, mano, ela simplesmente chegou até, assim, meio com frio, um pouquinho, sabe? Eu não sei como é que tava no avião, se o ar condicionado tava muito ligado, muito forte. Mas, de qualquer forma, chegou, a gente já abraçou. A gente levou uma toalhinha. A gente levou várias coisas também que os especialistas falaram pra gente levar. Então, levamos toalhinha, levamos água, levamos água de coco pra hidratar. Porque a gente não sabe também se ela, sei lá, o pote que tava dentro do avião mexeu, caiu a água dela toda, ela ficou com sede. Então, demos muita água pra ela. E agora ela tá aqui, ó. Ela tá conhecendo a casa, tá aí cheirando pra lá, cheirando pra cá. Ela já brincou ali com a cortina. Vou mostrar um pedacinho do vídeo dela brincando com a cortina pra vocês, porque eu gravei. Olha só. Gente, olha isso. Ela tá gostando da cortina, viu? A cortina virou brinquedo dela. Ela entrou num embate com a cortina ali agora, que... Sério mesmo, acho que a cortina perdeu, né? Vai fazer xixi, eu acho. Ah, vai fazer outro. Vai? Vai fazer? Não. Não, acho que agora é o número dois. É o número dois. É, isso eu não vou mostrar pra vocês, tá? Mas sim, é o número dois que ela tá fazendo. E é isso, mano. Agora a Mora tá aí. Olha, toda hora ela corre pra ver alguma coisa, pra cheirar alguma coisa. E foi no banheiro. Foi no banheiro de novo. Igual vocês viram no último take que eu mostrei aí. Ela tá gostando de ir no banheiro, tá? Acho que ela tomou muita água. Mas enfim, vamos agora começar a acostumar ela. Inclusive, quero levar ela pra conhecer os cachorros. Na verdade, eu quero levar ela pros cachorros conhecerem ela, tá ligado? Eu quero ver qual vai ser a reação. A gente até chegou perto deles, assim. Eles ficaram meio sem saber o que que era. Mas ainda não conheceram ela de fato. Então, mano, eu tô doido pra ver esse encontro. Gente, eu tô no quarto com a Mora. E ela tá tacando o papelzinho que ela viu no chão ali, velho. Ela pega e balança. Ah, não comendo papel. Filha, não come o papelzinho. A Mora diz quando corre, ó. Ela corre atrás. Ó, ó. Ela quer me pegar, ó. Ela quer me pegar. Olha isso, mano. Ela vem correndo atrás de mim, velho. Parece um... Como é que fala? O gudão doce, mano. Parece um gudão doce. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu vou pegar. Olha, ela vai me pegar. Ela é muito animada. Ah, pegou a bolinha, vocês tão vendo? Bolinha de papel. Olha. Mora, larga essa bolinha, Mora. Larga essa bolinha. Corre com a bolinha na boca. Mora, não tô aguentando. Ela é muito linda. Eu trouxe escova dela. E tapetinho outro. É porque esse tapetinho higiênico que a gente coloca pra ela prender, né? Fazer xixi e tudo mais no lugar certo. Ele é descartável, entendeu? Então a gente fica trocando o tempo inteiro. Olha só, gente. Ah, saiu. Só que eu ia mostrar. Ela tava brincando lá, ó, na casinha dela. Olha onde que ela levou. Meu Deus, ela pega a bolinha e tá levando pra lá. Não é pra ela considerar ali a casa dela. Ali é o lugar... É o banheiro dela. Você não acha que a gente tem que pôr, às vezes, a casinha? Porque acho que ela gostou mais ali. Porque às vezes é mais... Tem mais vento. Mais aleijado. Que tá mais muito no canto. O que vocês acham, rapaziada? Por que ela não tá querendo ficar na casinha dela que é ali brincando? E tá querendo ficar ali no banheiro? Não sei, mas olha só que bonitinho. Eu mostrei pra galera. Ela corre atrás. Olha isso, gente. Não aguento, não. Bolinha de pelo. Olha isso. Inclusive, gente, o nome dela é... Amora. Amora. Esse é o nome dela. Então, já sabem agora quem que é a nova integrante da família. Não sei se você percebeu. Mas eu senti que a Lívia ficou um pouco chateada. Meu bem, eu acho que ela ficou mesmo. Ela foi até lá pra baixo. Eu chamei ela. Dei um banho nela. Brinquei com ela, mas ela não quis muito saber não. Pois é. Assim, meio que ela... Ela agora foi jogar, tá ligado? Joguei no celular. E nem quer mais brincar com a Mora. Eu acho que ela ficou meio chateada. Meio que achando que a gente tá dando mais atenção pra Mora do que pra ela agora. O que não é verdade. Porque a gente queria brincar todo mundo junto. Exatamente. Só que você viu como é que ela saiu? Eu vi. Eu chamei ela lá embaixo e falei, ô Lívia, vamos lá brincar com a Mora. Ela não quis vir. Ela falou, eu quero ficar jogando. E ficou jogando lá embaixo. Tadinha. Pois é, gente. Eu acho que a Lívia não gostou muito disso, tá? Nessa ideia. Mas vamos ver. A gente vai introduzindo. Quando a Lívia estiver, a gente vai ficar dando atenção só pra Mora. Vamos dar atenção pras duas, entendeu? Chamar a Lívia pra brincar com a Mora. Ao invés de a gente ficar... Só a gente ficar brincando com a Mora, a gente vai colocar a Lívia também pra brincar. Porque a Lívia gostou da Mora no primeiro momento. Tava amando a Mora. Só que aí, do nada, ela começou a não querer mais ficar perto da Mora quando a gente tivesse perto da Mora, tá ligado? Como se ela tivesse realmente ficado com ciúmes. Não é nada contra a Mora. É mais contra a gente só dar atenção pra Mora, entendeu? Eu vou ali embaixo e vou perguntar a ela se realmente é isso. Oi, Lili. Tá jogando? Tô jogando. Ah, pô. Aqui, vamos lá brincar com a Mora? Ah, eu não quero brincar não. Eu não quero ficar jogando. Você não quer brincar? Você preferir que ela vai jogando? Eu prefiro. Mas por que, assim, você não gostou de ter uma irmãzinha nova, a Mora? É porque agora eu só tô dando atenção pra ela. A gente só tá dando atenção pra ela? Sim, tô brincando com ela agora e eu tenho nada pra fazer e eu tô jogando. Não, sou. Mas a gente tá brincando com ela, mas a gente tá querendo brincar todo mundo juntos, entendeu? Ela agora é uma integrante nova da família. E outra, ela é neném. Ou seja, ela precisa de um pouco mais de atenção. Lembra quando você era neném que a gente tinha que te dar mais atenção também? Como é que eu ia lembrar? Se você era neném, né? Eu era bem pequena, não ia ter como eu lembrar. É, pior que é verdade. Você tem razão. Mas enfim, quando você era pequena, a gente cuidou de você. A gente dava mais atenção pra você do que pra outras pessoas. E tá tudo bem, entendeu? Mas eu não tinha ela, que tá recém-nascido. Pois é, agora a gente tá dando um pouquinho mais de atenção pra ela. Você não gostou disso? Você não quer brincar com ela lá agora? Você quer ficar jogando? Eu quero. Tudo bem. Ó, no seu tempo, tá? Pode jogar, mas depois é pra você subir pra gente brincar todo mundo junto. Porque aqui ninguém vai ficar sozinho. Pode ser? Pode ser. Estamos combinados? Estamos. Você ama a mora? Mais ou menos. Mais ou menos? Menos, eu achei que você ia falar que ama muito a mora. Eu gosto dela, só que você tá mudando muito mais atenção pra ela. Oh, meu Deus. Tá falando que a gente tá dando muito mais atenção pra ela. Ó, então é o seguinte. A Natália ficou lá com a mora lá em cima. E agora eu vou ficar aqui com você. Pode ser? Mas eu quero dizer alguma coisa. Ela acabou de chegar e tô acima. Mais atenção pra ela do que pra mim. Oh, meu Deus. Ela falou que ela acabou de chegar. Claro que a gente já dá mais atenção pra ela do que pra ela. Do que pra Lívia, né? Mas não é bem assim. A gente tá dando mais atenção porque ela, por exemplo, é uma neném. Então ela precisa de cuidado. Ela precisa que dá comida na boca dela. Ela precisa que dá água na boca dela. Você não. Você já tá bem crescidinha. Você não acha? Mas eu quero aquela maconha. Ah. Mas por que colocar na comida no pote pra ela mesmo que tem que dar comida na boca? É, não. A gente não tem que dar comida na boca dela. A gente tem que colocar comida no pote dela. E pra falar a verdade, a gente também coloca comida no seu prato, né? Então a gente cuida dela e de você. É, mas... Ah, te peguei. Uma vez eu tava lá na casa da minha avó e eu mesma coloquei comida pra mim. Você mesma se serviu? Eu mesma peguei comida e comi. Que isso? Pois é. Se a comida tá num pote e tudo mais, tá na sua altura e tem responsáveis por perto, não tem problema você se servir. Isso só mostra que você não precisa de tanta atenção assim igual a Amora, você concorda? Mas, ó, não significa que a gente não vai brincar com você, entendeu? A gente vai brincar com você igual brinca com ela. Na verdade, a ideia era de todos nós brincarmos juntos. Mas eu tenho que brincar com ela. Não. Mas é porque ela acabou de chegar, Lili. Ela chegou hoje. Ela é nova na família. Você já é de casa. Você já sabe o caminho de todos os lugares. Você já sabe onde ficam as coisas, onde ficam os brinquedos. Ela não sabe nada. Ela não sabe nem onde que é o banheiro dela ainda. Ela tava brincando com a bolinha dentro do banheiro. Eu falo dentro do banheiro, mas é porque o tapetinho higiênico dela é o banheiro dela. Então ela tava meio que brincando com a bolinha em cima do tapetinho higiênico. Inclusive, abre a boca aí. Sorri. Deixa eu ver o negócio. Caraca, você tá bangalinha. A janelinha abriu? Abriu. Caiu? Que dia caiu o seu dente? Ontem. Ontem? Ih, a fada do dente. Você fez um pedido. Eu ainda deixei guardado o meu dente, mas eu vou deixar aqui na vossa andar agora pra ver se ela dá um dinheirinho. Porque eu fiquei sabendo que aqui é uma floresta, né? E tem mais fada. É verdade. Faz sentido. Da última vez que ela deixou um dente aqui embaixo do travesseiro, veio uma fada do dente aqui na mansão da lagoa e deu um dinheirão pra ela. Quanto que ela te deu naquela época? Você lembra? Eu lembro. Foi uma moeda ou foi uma nota? Foi uma moeda de 10 reais. 10 reais? Moeda de 10 reais? Sim. Mas nem existe moeda de 10 reais? Existe sim, verdade? Moeda de 10... Eu nunca vi moeda de 10 reais. Eu já vi moeda de 10 centavos. E nota de 10 reais. Mas eu tinha que falar uma coisa. A moeda tava com, tipo, dor no dente. E daí, quando eu acordei, tinha um dinheiro. Mas eu não tinha arrancado o dente e nem colocado o tipo aqui no travesseiro. Então eu acho que a fada do dente virou sua amiga. E ela quis te dar mais dinheiro sem dente em troca, sabia? Não, só tava sentindo uma dorzinha e o meu dente não tava mole. É. Mas enfim, eu não sei por que a gente tá falando de dente. Na verdade, vamos lá brincar com a Mora? O que você acha? Pode ser? A gente pode combinar? Pode combinar. Então, vamos brincar com a Mora. Porque ela tá super feliz e ela tá rasgando todos os papéis que ela tá vendo pela frente. Gente, a Nathalia colocou um joguinho que aparece um ratinho. E a Mora ficou louca, mano. Ela tá querendo pegar os ratinhos. Olha lá. Ela tá batendo a patinha no ratinho. Que bonitinho. Olha. Deixa eu ver. Dá pra ver a patinha dela aqui embaixo? Olha lá, Mora. Que, Mora? Pega o ratinho, Mora. Pega o ratinho. Ela tá querendo cheirar o ratinho. É, ela é bonitinha. Olha lá. Ela não tá querendo dar uma patada no ratinho. Ela tá querendo... Olha lá. Lambendo o ratinho. Isso quer dizer, ela tá lambendo a tela do celular. Exatamente. Ela não tá lambendo o ratinho porque não tem ratinho de verdade, né, Liv? Olha isso, mano. E ela tá insertindo o ratinho. É porque é tanto pelo que não dá pra ver a tela do celular. Ela tampa tudo. Ela tampa tudo. Né, filha? O que você tá fazendo em cima da cama, Mora? Hein? Ó, vou pôr um de barata. Ela tomou conta da cama. Mora, a gente vai ter que dormir no chão agora. Ó, coloquei um de barata. Ó, a Nathalia colocou um de barata agora. Vai. Vamos ver. Ela vai gostar. Olha, a Mora. Vai, a Mora. Pega a baratinha. Olha a barata. Nem eu tô vendo a barata. Olha lá a barata. Ela tá entretida, hein? Ela tá... Ela tá entretida, Lívia. O som da barata. É, o som da barata é melhor. Ih, tampa tudo. Olha isso aí. Não dá pra ver o celular. Ela tampa o celular inteiro com o pedo em dela. Meu Deus, meu Deus. Ela tá louca com a barata. Aqui, Mora. Aqui, ó. Amora. Mano do céu. Olha. Agora deu uma patadinha. Agora deu uma patadinha. É, Mora. Não deixa, não. Não deixa, não. Não deixa a baratinha andar, não, Mora. É, amor. Já que ela tá em cima da cama, a gente vai ter que dormir no chão, né? Não. Ela vai dormir com a barata, hein? Ô, meu neném. Tchau, 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 tchau.